Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! A gente vai... A gente vai no... Madame Tussaud Hoje, Madame Tussaud O Museu de Cera Lá dos artistas Vamos ver lá como que é Ah, tem as pessoas lá De cera, né Tirar foto Essas coisas bruxas E vamos ver como que é, beleza? É nóis Tá aqui ó, pegar um cupomzinho de desconto Salva 5 dólares, economiza 5 dólares Acho que é aqui a fila, né? É, eu vou perguntar aqui Ah, tem que comprar ali dentro Tem as bolsas abertas? Ok Eu só tenho duas bombas aqui É tudo bem Desculpa pelo jogo Eu vou sair Tchau Olá Tem alguém que é um 2 de vocês? Sim, 2 de vocês Tem um 2 de vocês? Tem um 2 de vocês? Tem um 2 de vocês? Tem um 2 de vocês, certo? Tem um 2 de vocês, sim 74 de vocês 74 de vocês Tchau Tem um 2 de vocês Não, eu não tenho, desculpa Ok, obrigado 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 Quem quer sair? A Pink Quem? A cantora Pink Porque ela não é rosa Despacito Eu vou ver Marley, né? É Nossa, eu vou tirar uma foto muito engraçada aí Quem é aquela ali? É a Whitney? É Não sei quem é, depois eu procuro É que ali é a Whitney E o Prince Tá brava, é? Tá brava? Só pra mim é fome Aqui ó Notorious Big Notorious Big Notorious Big Notorious Big Eu tava imaginando o cara eles, ele tava muito bem-vindo Ainda não sei quem é Aquele preto ali no Foral É o Foral Aquele preto ali no Foral Vai amor Eu te amo Eu te amo a foto sua pra mandar pra uma Eu e Deus Tirar foto com Deus aqui Esse aqui Esse aqui eu não sei quem que é Esse aqui eu não sei quem que é É deus Timberlake É deus Timberlake? É Neguinho normal Parece o Leo Quando tava magro É Essas bagagens de tamanho real, não é? É Então ele é baixinho assim E ai Eu tô falando também dele Olha ele é reda aí E dai se eu tirar foto Isso é Escarna de onça Nossa, tu tá perfeita Perfeita! Ela está perfeita! Você fica olhando muito tempo para o boneco e parece que ela vai piscar! Professor Aloprada Professor Aloprada Professor Alopада Tirou uma foto minha, cara? Ok Leva para casa Ai, Kardashian Começa a sua gulhada de ouvir falar só Bom, ela tem que ser tirada Ele, né? Tio É a Mamalu O que? Mamalu Johnny Depp Johnny Depp? Jane Fane Cara engraçada que fizeram ela Mas ela tem uma cara engraçada Porque se for, vai arrezar as plásticas Ou seja, não sou só a rede plástica, mas parece Eu sou da altura do dia em Depp, velho Me trocou pela escada, deixa eu te trocar tudo de Depp Essas brisas Eu ia rir Eu ia rir Vou conferir daqui Tá depilada Essa é só uma raia aqui, mano Nossa, só uma raia aqui é uma baixinha Você não tirou foto lá com o Edward de Monses? Não, não quero tirar foto não Nossa, Deus Eu acho que é uma mulher de verdade Aquela ali é uma mulher de verdade Eu fiquei uma meia hora aqui olhando assim Eu acho que é uma mulher de verdade Eu pensei que era uma turista Que tipo, sentada Você é louco? Adriana Lima Aqui é o nome dela Ela fez como eu conheci a sua mãe É aquela ali, Adriana Lima Ah, é aquela lá? É O modelo da Vitória Secrets Ah, tá, tá, tá E quem é aquela velha? É a Winton Ah, tá, essa aqui Adriana Lima Vamos continuar? Continuar Você não vai tomar a foto Você pode ir direto Ok Ok Okay Wow A chave!? A menina É Hoje Você me deu a câmera desligada O bigode tá igual Vai jogar esse parque? É Eu tenho que tirar foto Louie Smith Bruce Willis Que forte Ai que forte Esse aqui parece o príncipe encantado lá do Shrek Ele tem problema no dedo? O que é isso? 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 O Jimi Fehlão Por isso que o cara pintava os quadros daquele jeito Fumando baseadinha aqui Alberto Einstein Tem que fazer a mesma coisa Nossa, o maior furão que ele tem aqui Hum, tetinha Cadê a mamila? Agora a parte da história George Washington Hum, que sapato fashion dele Olha o tamanho da napa desse cara Richard Nixon Ai, cabelinho dividido no meio Regan parece o Silvio Santos Esses dentes estavam pensando em tratamento Aqui é o safado E a corna aqui O Dalai Lama Hum, Martin Luther King Cabeçudo Parece que veio do Ceará Martin Luther King Uma caixa d'água Nossa, eu era O tamanho dele Batinho Olha, esse aqui é o Papa Francisco Esse aqui é a gente boa High five Olha aqui esse safado aqui Já foi tarde esse safado Nelson Mandela Esse aqui é a gente boa Dá um sorrisinho, Nelson Dá um sorrisinho Gente, isso daí a gente vê na rua, né? Pelo amor de Deus Só viu que tem essa gosma aí É um gelé Tá olhando aí, Mauro Que medo, eu tenho medo de ficar olhando essas fotos aqui Já vim filmar ali, aquela lá do satanás, né? Mandei olhar pra ela Essa porra vai dar susto, né? Certeza Ah, que transleia, não olhei Não, não olhei Não, não olhei Ah, isso aqui é do caça-fantasma novo Será que esse gongu toca? Toca Pizzaria Baldomira Ah, consegui! Sabre de luz Tá acabando a bateria, vou mostrar o restinho aqui dos super-heróis Aí tem o Hulk Tem o Capitão Favela aqui O Homem de Ferro Aí ali tem o Thor Samuel Jackson Oh, e o Tachino Oh, e o Tachino? O Tachino Pikachu E o Tachino E o Tachino Então assim já zag E o Tachino